Como é gostoso transformar a gente, olha essa moça que me procurou, quando ela chegou, ela chegou com a filha dela, olha só como tá o cabelinho dela, bem desorganizado ali o Chanel, precisando daquele talento, ela chorou muito, porque era um sonho dela fazer o Chanel e ia acontecer isso aí, ela chorou bastante, a gente foi tranquilizando e ela foi realizar o sonho dela, então usamos o Neutranil para estabilizar todo o pH do cabelo dela, o cabelo dela tá um pouquinho fragilizado, usamos também o nosso Step 1 para deixar firme e também o Step 2, é onde você adquire os nossos distribuidores oficiais pelo Brasil e o mundo, e aí começo tirando todo o excesso do cabelo dela, como vocês podem perceber aí, tinha muito excesso né, e aí venho com a ponta da tesoura desfiando por dentro, depois que eu escovo, eu venho com a dentada vertical, eu coloco na vertical e diagonal desfiando o cabelo e venho pontuando com a máquina, aí vou tirando todo ele por dentro, desfiando mais uma vez e vou encaixando bem o corte dela, você vê o brilho que já deu o cabelo né, olha a diferença que deu o cabelo do nosso tratamento ó, pessoal, nossos tratamentos são sensacionais, nossos produtos, se você ainda não conhece, entre no link da bio aqui, adquira, peça para os nossos distribuidores, tenho certeza que você vai se apaixonar também, e olha a lateral do cabelo dela, eu já estou encaixando bem ó, você pode ver que eu já estou dando uma definição aí no chanel dela, mais um pouquinho, bem pontuado ó, e vou deixando assim, o bico em evidência, que ela tinha um bico, mas ele não parecia tanto, tinha muita ponta lá atrás e não tinha definição ó, aí eu vou texturizando mais um pouquinho, e vou fazendo esse movimento, bem encaixadinho, agora já estou na franja dela e olha o resultado gente, olha o rostinho dela, tem preço, olha só, linda né, olha, ela está falando assim, amei, ela estava super feliz com o resultado, isso não tem preço gente, alegria dela, chegou chorando e saiu super feliz, olha só que delícia, espero que vocês tenham gostado, curte, comenta, compartilha, olha que lindo que ficou, agora vou mostrar mais próximo para vocês, olha a nuca dela bem desenhadinha ó, olha essa lateral dela com franjão bem realinhado ó, ela ficou sensacional ó, amei, comenta aqui bebê, o que vocês acharam?